Assim é que amanhece um dia de um serralheiro Um cara apaixonado por sol, né? Beleza, galera? Mais um dia de sol Abençoado por Deus aí pra gente trabalhar Pra quem não me conhece, meu nome é Fábio Trabalho com serralheiria no ramo de musculação E hoje eu tô aqui pra fabricar duas peças Pra uma máquina, pra extensura Dois roletes rolamentados Que, vou mostrar pra vocês ali que eu pagaria Cem reais Nessas duas peças pro cara fazer só O turno mecânico dar um passo pra encaixar o rolamento Vou mostrar pra vocês qual é e vou resolver Esse problema aqui mesmo Seriam dois centrais rolamentadas desse aqui, ó Onde passa o eixo central aqui Da extensura Galera, tô aqui com esse tubo aqui, ó De duas polegadas Beleza? Com uma parede bem grossa Porque pra aquele Aquela peça tem que ser dessa forma Beleza? O que é que eu tenho que fazer? Vou cortar na medida E tenho que adaptar os dois eixos Os dois rolamentos aqui, fazer com que entre Os dois rolamentos aqui e com parador por dentro também Beleza? Então o que acontece? Esse rolamento aqui, o interno dele é de 22 milímetros O externo 42 milímetros e alguma coisa Você vê que ele não... não dá aqui, ó Os dois tubos já estão cortados na medida que eu preciso No caso aqui 5,5, 55 milímetros Beleza? Um aqui e outro cá O que é que eu tenho que eu vou precisar agora? Eu vou precisar de outro tubo pra passar por dentro desse Certo? Mas eu tenho ali um quase 42 milímetros também Mas quase a mesma espessura do... um pouco mais do rolamento O que é que eu vou fazer? Eu vou cortar esse tubo pra colocar aqui dentro Esse tubo vai ser... o interno vai ser pra funcionar como o parador do rolamento Pra que ele fique aqui o rolamento, ó Nessa medida aqui, ó Pra o rolamento não transpassar de um lado pro outro Então pra ele parar aqui Na borda, faceado Beleza? O que é que você vai fazer pra tirar essa medida aqui? Não precisa muito cálculo, não Faz assim pra não ficar calculando e fazendo conta Junta os dois rolamentos Bota ele aqui, ó Pareia ele de um lado Deixa ele pareado do lado certinho aqui, ó A borda aqui certinho Acerta a borda dele aqui Beleza? Prende Risca aqui Pronto Fez o risco, você vem e tira O risco tá aqui, você vem e tira a medida Quanto deu o risco? 3 milímetros 3 milímetros ou 3.1? 31 Pronto Aí você vai cortar a outra peça lá Que no meu caso já tá aqui Esse tubo aqui Que ele vai chegar por dentro aqui Com 31 Duas peças de 31 Vou cortar Retomando, galera Pronto Duas peças cortadas Beleza? Vamos ver se ficou legal Coloco o isolamento em cima dela Parei a outra aqui com ela Que beleza Então Essa Vai por dentro dessa Ah, ela não cabe aqui ainda Beleza Porque eu vou O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer ela Esses dois elementos Entra aqui Esse aqui ficar no meio Vai ficar um aqui Outro aqui E ela lá dentro Vai funcionar como parador O que é que eu vou precisar fazer também? Dois furos nessa daqui Com a broca Com a brocazinha média Um de um lado Outro do outro Pra que? Pra quando eu colocar essa peça dentro Eu travar ela lá com plug Só da plug por aqui Plugo lá Plugo cá Ela fica centralizada Na medida Agora como é que eu vou fazer Esse passe Aqui E aí Você vai ver agora Então se esse vídeo Foi útil pra você De alguma forma Deixe seu like E se inscreva no canal Para incentivar a publicar Mais vídeos como esse Pronto galera O passe tá dado O passe é esse aqui Cortou Rolamento Ah, como é que eu vou colocar O rolamento aí dentro agora? Faço Pega uma chave de fenda Ah, perceba que já tá feito Os furos aqui O furo galera Nada mais é Não precisa ser uma broca Tão exagerada não O que vocês tiverem aí Só pra dar pra você Chegar aqui por dentro E plugar Esse limitador Pra não ficar balançando Beleza? Então beleza Como é que você vai abrir ele aqui? Simples Na abertura dele Joga a chave de fenda aqui Força ela Martelo Pode ser uma cunha Qualquer coisa Bateu, bateu, bateu Afastou Tá vendo? Afastou Rolamento Martelo Pareu ele aqui Pareu ele aqui Joga a chave de fenda Da cá na outra borda Também Abre um pouco Com a chave de fenda Peça pra dentro Retira a chave de fenda Pra dentro Vai largando com a chave de fenda E batendo Outro rolamento Quando for bater Quando for bater Não faz que nem eu não Aqui é pro título de demonstração Presta Mas aí você pega uma chapa Uma madeira Coloca em cima Pra não agredir muito o rolamento Pronto 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 Agora aqui O que a gente vai fazer com isso aqui Essa abertura A gente vai cortar O mesmo tubo Uma fitazinha dele Nessa bitolazinha Mais ou menos Pra a gente encaixar aqui E soldar por cima Mais ou menos Esse aqui Já deixei cortado Você vai jogar ele aqui Na medida certinha Aqui Pontear ele aqui Ponteia ele aqui De um lado Do outro E um no meio Tira o rolamento Pra você fechar a solda Beleza? Pra não estragar o rolamento Mas Lembrando que você não vai usar Esse mesmo rolamento Isso aqui é só pra fazer a peça Depois você compra outro rolamento E usa no lugar Valeu? Vamos lá Corta as rebarbas Tira o rolamento Pra soldar Bom galera E como é que tira o rolamento? Simples Pega qualquer eixo Bate aqui por dentro Enviesado nele Devagar Vagar não Que você não vai usar Esse rolamento Eu tô aqui Do lado Do outro Saiu Tá vendo? Aí tira o outro Mesma coisa Galera Fica assim Tira o rolamento Tá ponteado Tira o rolamento Pra soldar A peça interna Olha como fica por dentro O passo E aí depois Enche de solda aqui Enche aqui Plugando a peça interna Não dá pra travar ela Pra travar ela Viu Solda plug Beleza? Era isso aqui Que cobrava 70 reais Pra dar um passe Aqui Outro carro Entendeu? É isso aqui Vou fechar de solda Dar o acabamento E mostrar pra vocês E o acabamento Assim ficou Vou encaixar agora aqui Pra vocês verem Feito o meu eixo central Beleza?